Oi gente linda, tudo bem com vocês? Então meus amores, começando mais um vídeo aqui pro canal, o vídeo de hoje é um assunto muito sério, um assunto muito polêmico, confesso pra vocês que eu tava com muito medo de vir gravar esse vídeo, mas eu precisava, vim aqui abrir os olhos das pessoas que me acompanham, abrir os olhos também das pessoas, né, que tá chegando aqui agora através desse vídeo, bem provável que aí nos comentários vai ter gente me esculachando, me chamando de mentirosa, gente, mas eu não tô nem aí, sabe? Se eu conseguir ajudar uma pessoa através desse vídeo, eu já vou ficar muito feliz e muito grata, né? Então gente, a Hotmart é uma plataforma muito séria e eu vou tá falando mesmo sobre o curso, entendeu? E esse curso, gente, de marketing digital, tem bastante youtubers, bastante influencers, né, falando, divulgando diariamente lá nos stories do Instagram, falando pras pessoas comprar que elas vão ganhar rios de dinheiro e não é bem assim que funciona, gente. Eu comprei esse curso, gente, fui lá e comprei o curso, realmente acreditando, né, que eu ia mudar de vida, que eu ia poder tá ajudando aqui em casa financeiramente, comprei o curso ainda parcelado pra vocês terem ideia, eu não paguei a vista, gente, porque eu não tinha dinheiro, comprei ainda parcelado pra vocês terem noção e comecei a fazer o curso. E quando eu comecei a fazer esse curso, eu já comecei a ver que tinha coisa errada, porque eles falavam assim que era pra gente fazer um Instagram profissional, se eu já tivesse um Instagram acompanhado de seguidores, aí não precisava, né, eu tentava vender com meus seguidores mesmo. Mas como o meu caso e o caso da maioria é um Instagram pequeno, ele falava pra gente fazer o quê? Fazer um Instagram profissional e começar a seguir tudo quanto é tipo de gente. Depois que a gente seguisse as pessoas, a maioria ia vir e seguia a gente de volta, e quando eles seguissem a gente de volta, aí a gente parava de seguir eles, né, porque eu já ganhei o que eu queria, que era seguidor, e era pra mim começar a mandar mensagem pra eles no direct do Instagram, falando que eu vendia esse curso, que era uma oportunidade pra eles também mudar de vida, que eles iam conseguir ganhar 700 reais em 7 dias, ou até muito mais, que ia depender da dedicação deles, né, que é isso que todo mundo fala. Então, a pessoa vai ficar meio cismada, né, de comprar de você de primeira, e que era pra mim fazer o remarketing. O remarketing, eles falam que é todo dia eu ficar falando, todo dia, e de tanto eu insistir, a pessoa às vezes ia acabar comprando o curso. E também, ia ter aquele tipo de cliente, que ia falar assim, não, mas se você tá falando que ganha 700 reais em 7 dias, eu quero ver o seu lucro. Me manda fotos, né, me manda fotos das pessoas que já ganhou dinheiro com isso. Aí, gente, que entra a história, eles deixavam lá no curso, tudo disponível, as fotos, vocês não tem ideia, eles deixam disponível as fotos, eles deixam disponível uns videozinhos lá, e era pra mim fazer o download e mandar pras pessoas, como se fosse um ganho meu. Vocês tem noção? Como se fosse o meu ganho. E como se não bastasse, gente, era pra mim ficar perguntando pras pessoas assim, e no seu emprego atual, você consegue dar uma vida boa pra sua família, você consegue viajar, fazer o que você tanto sonha, sabe? Ir lá e cutucar a ferida da pessoa. E depois que eu falei isso, era pra mim falar, não, porque se você comprar esse curso, você vai conquistar essas coisas. Se você comprar esse curso, sua vida vai mudar, você vai ganhar rios de dinheiro, ir lá e dar uma esperança, sabe? Dar uma esperança pra aquele trabalhador que acorda todo dia cedo pra trabalhar, que vai trabalhar em sol, chuva, que conta as moedas pra mim pegar e enganar. Então, pensa comigo, a pessoa recebeu fotos falsas porque não eram meus ganhos, eu ainda fui lá, cutuquei na ferida da pessoa e depois fui lá e dei esperança. Você pensa o quê? Quantas pessoas que iria cair nisso? E fora, gente, que no curso eles falam assim que tem o módulo 11, o módulo 11 que é a chave do sucesso. Eles falam que quem chegar no módulo 11 vai conseguir, tipo, ganhar 200 reais por dia. Agora, imagina o jeito que fica a cabeça da pessoa que tá endividada em conta, que tá cheia de conta pra pagar. Você acha que a pessoa não vai cair nessa? A pessoa acaba caindo, gente. Só que a gente não pode acreditar nisso, a gente tem que fazer isso acabar. Tanta gente aí precisando mesmo de pagar as contas e tá se endividando mais fazendo esses cursos. E esse módulo 11, que tava a chave do sucesso, que nem eles falavam, eles liberavam só depois de uma semana de curso. Esse módulo 11 era bloqueado, eu não conseguiria ver ele menos que uma semana. Por que que eu não conseguia? Eles não é besta, gente. Olha pra vocês terem ideia. Ele só libera depois de uma semana de curso, porque se eu chegar em uma semana, eu não posso desistir mais do meu curso. Entendeu? Eu tenho até uma semana pra desistir do meu curso. Quando deu cinco dias, eu vi que era tudo balela, eu vi que era tudo enganação. E falei que eu queria um reembolso, sabe? Eu falei que eu não queria continuar fazendo esse curso, que não era o que eu tava esperando. E eles pegou e, como é que fala? Não descontou, né? Da fatura do cartão. Eles estornou, né? Se eu não me engano, é o que fala. E eu tenho certeza, gente, que nesse módulo 11, se eu nem cheguei nele e eu já fiquei indignada, eu não queria nem ver o que tinha lá. Porque eu tenho certeza que o que tinha lá era muito pior do que o que eu tinha visto, né? Ah, e outro ponto que vale ressaltar, é que eles falam assim que se a gente quiser trabalhar na Hotmart, vendendo qualquer tipo de produto, a gente precisa fazer esse curso. E é mentira, gente, é mentira. Porque tudo que eles ensinam nesse curso é voltado pro curso deles, entendeu? Tudo que eles ensinam é voltado pro curso deles. E lá na Hotmart tem vários outros cursos que realmente ajudam as pessoas. Curso de cabelo, entendeu? Curso de sobrancelha. E o que eu fico mais triste, gente, é de ver essas youtubers grandes, essas digital influencers grandes caindo nessa, mentindo pras pessoas. É coisa que elas levaram anos pra conquistar, que é ter seus seguidores fiel. Elas vão perder assim. Porque vai chegar uma hora que as pessoas vai abrir os olhos e vai perceber que isso aí é tudo mentira. Porque é assim. Tem como ganhar dinheiro vendendo esse curso? Até tem, gente. Tem como sim ganhar dinheiro vendendo esse curso. Mas é de uma forma desonesta. É mentindo pras pessoas. É fazendo elas acreditar numa coisa que não existe. As pessoas que tem muitos seguidores, elas conseguem sim vender. Porque elas tem muitos seguidores que acreditam nelas. Só, gente, que uma hora a casa cai, né? Então, eu queria deixar aqui pedindo pra vocês compartilhar esse vídeo. Mandar pro máximo de pessoas que vocês conhecerem. Pra também tá abrindo o olho deles, né? Não deixar eles caem nessa. Porque assim como eu caí, você também pode ter caído. O seu vizinho também pode estar pensando em pegar um dinheiro emprestado pra fazer esse curso. Eu espero que eu tenha sido o mais clara possível. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, tá? Eu não fiz roteiro. Eu não fiz nada. Eu fui falando mesmo o que foi vindo na minha cabeça. Eu quis mesmo vir aqui abrir os olhos das pessoas que me acompanham. E daquelas pessoas que tá pensando em fazer esse curso. Não foi fácil vir aqui da minha cara tapa. Mas sabe, eu tô aliviada. Parece que eu tirei um peso, assim, das minhas costas. Eu precisava vir aqui desabafar com vocês. E tá abrindo os olhos, né? Das pessoas que me acompanham. E de quem chegou aqui através desse vídeo. Eu tô muito feliz de gravar esse vídeo. Porque, nossa, eu desabafei aqui com vocês, né? E aproveita pra tá se inscrevendo se vocês ainda não é inscrito. Ativar o sininho de notificação. E também deixar o seu joinha. E me segue também lá no meu Instagram. Me manda mensagem no direct. Eu interajo bastante com vocês lá no direct do Instagram. Então, é isso. Um super beijo no coração de cada um de vocês. Siga com Deus. E tchau, tchau.